Salve rapaziada, se liga mano, repondo as paradas né, olha só, moranguete tinha acabado, tá misturando moranguete na paçoca, enfim, não tem espaço né mano, muita coisa, mas sei, beleza, vamos lá, fiz mais uma compra, isso aí mesmo, hoje foi dia de compra mano, cê é louco, tamo junto, se liga aí, lá na Duarte, na Duarte não tem proibida, tá ligado, então não pedi proibida lá, mas por enquanto a gente vai buscando lá na Estilos né, na Estilos, pô tá um precinho bacana, cara, tá um e quarenta e nove a lata, ou seja, a caixa tá saindo, deixa eu ver, proibida mano, opa, beleza, tranquilo, bora lá então rapaziada, chegou o cliente mano, fui atender, correria né, então vamos lá, comprei quinze caixas de proibida, beleza, sai bastante né mano, comprei pela primeira vez o Monster né, só tinha esse tradicional, então não tem nem espaço lá no expositor, ó lá, tá lotado mano, a gente vai dar um jeito né, de colocar ele, é, vou deixar ele gelado no freezer, daí eu deixo um ali pra fora, o pessoal vê e pede, beleza, peguei coca de um litro também, primeira vez né, o pessoal já tava pedindo, então resolvi pegar, peguei mais dois, fontana dois litros, peguei, ó, peguei bacardinha de maçã, peguei o martini, são bebidas que as pessoas estavam procurando, peguei o Passauna também, né, de sabor morango, e pela primeira vez também peguei o Passaporte, mano, a gente tá, tá melhorando aí na questão da qualidade de bebida né, tendo as bebidinhas mais caras e tudo mais, eu vou precificar eles também, vou colocar uns quatro, cinco reais de lucro em cima, já tá bom, ó, peguei uma Jurupinga, porque eu vendi a última ontem, sempre a Jurupinga não sai tanto aqui, porque eu tô pegando caro né, quando eu pegar mais barato mano, vai ficar mais suave, daí, ontem saiu Jurupinga, fui lá e peguei hoje, daí eu peguei mais um fardo de Fanta Laranja, Fanta Uva, Sprite e Guaraná Antártica, coisa que eu não tinha pego né, peguei bastante Coca-Cola na Duarte, então aquele pedido ficou mil oitocentos e oitenta e oito reais, os dois pedidos né, da, pedidinho da, da Duarte e também da Bajo Bebidas, pedidinho, então ficou mil e oitocentos e pouco, e aqui cara, ficou, tinha duas notas né, essa daqui deu cento e vinte e três reais, deixa eu ver, cento e vinte e três mano, essa nota tá errada não? Deixa eu ver aqui, ah tá, essa nota aqui pessoal, essa nota aqui é a dos litros, certo? Dos litros, deu cento e vinte e três e quarenta e oito, ó, whisky passaporte, paguei trinta e sete e noventa, vou vender lá para uns quarenta e dois, passar um na morango, paguei sete e cinquenta, Martini Bianco, paguei dezesseis e noventa e nove, Juru Pinga, paguei quinze e trinta, Fontana, dois litros, paguei seis e noventa e o Energético Monster, eu tomei um lá, paguei seis reais, e o Bacardi, paguei vinte e cinco e noventa e nove, esse Bacardi aqui ó, então vou vender ele para uns vinte e nove e noventa, por aí né, já dá para ganhar um troco mano, então é isso aí, pedidinho de hoje, fui buscar de golzinho, ó, se liga, então é isso ó, mais uma compra hoje, aqui ficou, deixa eu ver se eu acho outra nota aqui, deixa eu colocar aqui, vou procurar no bolso, pior que eu nem sei mano, não está essa nota, nota aqui, achei, vamos lá então, ó, três e oitenta e nove, a coca de um litro eu paguei, beleza, três e oitenta e nove, não está focando mano, três e oitenta e nove na coca, Energético Safadão, três e sessenta e nove, está três e quarenta e nove no max, mosquei né, deveria ter pego lá, Energético Monster, paguei quatro e setenta e nove, peguei seis aquilo ali ó, eu vou vender a seis reais também né, e Fanta Laranja U, paguei quatro e noventa e cinco, Guaraná Antártica, paguei quatro e noventa e nove, Proibida, paguei um e quarenta e nove, duzentos e setenta e oito reais, cento e oitenta latas né, e deixa eu ver mais, a Sprite quatro e noventa e cinco, e é isso aí rapaziada né, Esse pedido aqui ó, dos fardos, deu quatrocentos e sessenta e um, ó, quatrocentos e sessenta e um e quarenta e seis centavos, e o dos litros deu cento e vinte e três e quarenta e oito, eu vou somar isso aqui e vou colocar no título aí, beleza? Mais uma compra de hoje, sexta-feira treze, nossa senhora, treze de março né, de dois mil e vinte, Então é isso aí rapaziada, deixa ó, deixa o gostei aí, deixa o gostei no vídeo, isso é importante, É, comenta aí também, e você que precisa de mais informação aí pra montar o seu negócio, tá tudo aqui na descrição desse vídeo, beleza? Então é nóis, tamo junto, e até o próximo vídeo mano, Cé louco hein, se liga, vou lá colocar no pallet né, Porque os freezers não cabem mais não mano, vou mostrar aqui pra vocês ó, Ó, tá lotado o expositor, freezer tá até a tampa mano, se liga, Olha só, top hein, e o freezer lá dentro, tá diferente não hein, Ó, o pallet tá aqui, já vou colocar aquelas bebidas aqui, E olha só o nosso freezer aqui, tá lotado hein, vai que vai mano, Cé louco esse aí mesmo, vamos vender bastante hoje, E é nóis, sexta-feira, Nossa mano, tá crescendo essa loja, se liga, se liga aí, Olha, O que que você tá se escondendo aí? Olha, tá grande hein, Quem quiser copiar o layout aí mano, fica à vontade, Cé louco, Tá bonita demais né, Não é porque é minha não mano, tá bonita mesmo, olha, Top, Já vou guardar essa bebida aqui, Tomar um banho, dar uma descansadinha, Porque o bicho vai pegar hoje hein, Vou recarregar esse celular aqui, Pra eu poder fazer uma live diretona aí pra vocês, Fechou? É nóis então, tamo junto, forte abraço e até o próximo vídeo, Cé louco!